Música Estamos debaixo de uma visão pai, que opere em nós mudanças Música Tua graça nos faz dançar, com toda força celebra Dançaremos gratos por Teu amor Tua glória nos faz cantar, por toda a terra te exaltar Dançaremos gratos a Teu Senhor Vem o transportar, por nos redoar Por Te conhecer, não podemos nos calar E seremos a geração que dança, por causa da Tua misericórdia Oh Deus, por misericórdia, oh Deus E seremos a geração que canta e que celebra a Tua cor, oh Deus Oh Deus, por misericórdia, oh Deus Porque o mentir, o incômodo, não é a proposta de dar a você uma nova religião Mas é uma visão de dar a você um estilo de vida Com ouvidos eu ouvia falar de Ti, Senhor Aleluia Mas hoje te veus os meus olhos Aleluia Jesus da camela Aleluia Eu quero dizer pra você, irmão Que eu estava morto Eu já tinha ido à igreja Busquei Jesus E me afastei dele E lá no retiro Eu conheci Jesus pela segunda vez E foi maravilhoso Foi tremendamente maravilhoso E logo o pai tocou no meu coração e falou assim Filho, como Tu quer mudar isso Como você quer mudar a vida da Tua família se você está fraco Tem que me buscar, filho Atitude Então se você quer mudar a Tua vida Vê a glória Toma atitude na Tua vida Nada, nada, nada se compara com o que Deus tem com você Amém Agora 20 anos com esse evangelho Vixe E não vi tanta coisa Não vi uma coisa tremenda, maravilhosa que aconteceu ali Irmão Eu quero dizer a vocês Que o encontro é algo tremendo em sua vida Por exemplo, eu, antes desse encontro Eu ia pra baile Ah, eu ouvia pânico Eu ouvia proibidão Todas essas coisas que não prestam O meu Orkut, por exemplo Era cheio de figuras Figuras de fuzil Figuras de metralhadora De pistola De caveira Aqueles símbolos satânicos De banqueiro Essas coisas assim Mas o que eu tenho é ser vocês Larga isso, irmão Larga isso Que Deus não quer isso Procure a sua vida Procure a Deus Não largue nele não A partir desse encontro Eu vou seguir a Deus plenamente Eu, minha mãe Os irmãos Espero que eu tenha gostado Deus fez muito na minha vida Fez muito na vida de todos os irmãos aqui presentes E vai fazer muito na vida de cada um Ainda que não foi Você não perca tempo Porque Deus quer usar vocês grandemente E já está nos usando Amém Eu estava perdido Sem saber o que fazer da minha vida E Deus renovou a minha vida Nesse encontro E no computador eu fui Deus falou comigo aí tremendamente Deus me mostrou toda a verdade Levantou tudo que tinha que ser levantado E Deus me deu essa bênção E hoje eu estou aqui abraçado com a minha esposa Essa igreja maravilhosa E eu agora Eu Eu quero Eu quero ficar com ela Para sempre Amém Cheguei tremendo de frio E saí Cheio do Espírito Se nós conseguíssemos explicar para vocês 0,005% Do que prometi E se vocês conseguissem entender esse pouquinho Vocês terminariam tudo Se encorrendo com o pastor Marcel E pediriam para se inscrever também Porque realmente é perigo E creio Que naquele momento ali Eu fiz uma restauração com o Senhor E a partir de hoje Eu sou uma nova criatura Jesus Cristo A minha vida mudou 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 Agora acerto Na vida eterna eu estou Agora estou feliz Tenho paz no meu coração Por isso eu te louco Ó Deus e canto essa canção Andava louco por esse mundo apagar Doidão, doidão E procurando um amor a encontrar Então eu descobri Jesus E veio meu coração Por isso eu te louco Ó Deus e canto essa canção Ó Jesus Minha vida mudou 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 Nós tivemos Convenções neste lugar Agora estou feliz Tenho paz no meu coração Por isso eu te louco Deus e canto essa canção Ó Jesus Minha vida mudou 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 Ó Jesus Minha vida mudou 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 Agora acerto Eu te louco Tenho paz no meu coração Por isso eu te louco A Deus e canto essa canção Minha vida mudou Minha vida mudou 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 Ó Deus Minha vida mudou 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 Aleluia Minha vida mudou 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 Obrigado.